Vamos ligar aqui ao vivo, Cavalo Garanhão. Onde fica isso aqui? Joinville, hein? Joinville. Tá variando os anúncios, viu? É, legal. O produtor que entrou é bom, viu? Graças a Deus. Saiu aquela outra lá, aquele outro produtor lá que não fazia nada. Até era dos barriga verde, tio. Brincadeira. O outro que ensinou tudo, ele. Mas quem? Joinville, hein? Tá me ligando pra Joinville, hein? Cavalo Garanhão. A melhor maneira de obter um cavalo de raça é cruzar com a égua, a sua égua com o nosso Garanhão. Alô. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? César. Oi, César. Tudo jóia? Tudo bem. Eu tô vendo o seu anúncio do cavalo? Sim. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que cavalo que é, ô? É um quarto de milha. Ah, um quarto de milha. Mas o cavalo é bom mesmo? É bom. Hum, é mesmo. Tem o pedigree, tem o pedigree todo comprovado. Campeão de que já? Ele é descendente de campeão, ele é muito novo ainda, ele acabou de fazer cinco anos. Certo. Ele tá na melhor fase pra iniciar a reprodução, né? Você alimenta ele com o quê? Com ração vitossã. A vitossã. Capim. Hum. E farelo de trigo. Certo. O farelo é bem selecionado? Sim. Tem moinho aqui. Você é casado? Sou. Hum. Hum. Ai, você tá sozinho agora, César, ou não? Não. Tá com a sua esposa, filhos, hein? Sim, sim. Certo. É, acho que não é bom esse cavalo, é, César? É bom, sim. Tô vendo que você tá muito direto no anúncio, sabe? É. Não sei não, viu? Hum. Como chama a sua esposa? É Rose. Posso falar com ela? Pode. Obrigada. Obrigada. Eu vou chamar a Rose. Alô? Oi, Rose. Oi. Tudo bem? Tudo bem. É, Rose, eu tô falando com o César sobre o cavalo. Sim. É seu marido, né? É. O cavalo ou o César? O César, no caso? É, você, é muito engraçadinha você, você não tem o que fazer não, moça? Por quê, querida? Ah, por quê, querida? Vai procurar o que fazer, perua. Você sabe quem sou eu? Não, não sei. É melhor você nem saber, viu, querida, que enquanto você acha que você tá com a cabeceirinha lisinha, você já tá com seus chifrinhos mais que qualquer coisa. Vai com essa conversa mole pra lá, vai procurar o que fazer, vai trabalhar, minha filha, vai. Tá com medo de mim, né, querida? Tá, piranha, ajuda, vai se catar. Lixona. Vamos ligar de novo? Ao vivo, Joinville, vamos ligar pros... Porque as mulheres do Joinville, elas são até loiras, tudo bem, mas elas não têm date. Elas loiras finhas, né? É, vamos ligar. As coisas... Mas no sul é bonito. Agora é essazinha, Júlio. É. É assim, hein? Minha nuca. Alô. Oi, eu tava falando com a Rosinha, ela está, Cezinha? Ah, não enche o saco, comadre, vai a gente ter mais o que fazer, tá? Você quer falar com o meu marido? Com o meu marido, você não fala desse jeito, né? Ah, fala com você, com o teu marido, com a puta que te pariu, também. Não fala assim, querido, tá com medo de mim, né? Tá com medo da minha família. De novo. Atormento. Atormento do chupim. Os caras braços, né? Nascemos pra atormentar as pessoas. Né, Júlio? Tá tomando a gente, ó. Se danou. Bem feito. Nunca trate mal a gente. Chamando. Alô. Alô. Quem fala? Eu quero falar com quem? Eu sou o marido da Silvia. Quem tá falando? Ah, não se interessa. Vocês dois vão procurar o que fazer. Você é marido ou não é marido? Olha, eu vou fazer o seguinte. Olha, amor, nós só colocamos um anúncio no jornal. É uma coisa séria, tá? Não é pra ficar fazendo brincadeira. Minha esposa tá falando que você tá maltratando. E você também, não? Vamos procurar o que fazer. Eu vou botar a polícia atrás desse telefone. Vamos ver quem é que vai achar engraçadinho, tá? Você dá pra você falar? Chama seu marido. Palhaço. Chama seu marido. Ah, meu. Alô. Boa noite. Alô. 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 Vamos ligar de novo. A pessoa tá quase tendo infarto. Vamos levá-la ao infarto. Boa noite. Som. Teste. Alô. Som. Tô chamando. Ninguém? Alô. Alô. Alô, quem é que tá falando? Você quer falar com quem? Eu primeiro queria saber se tem sujeito macho nessa porcaria. Já vem aqui que você vai ver se vai ter. Como que é o negócio? Fala onde é que você tá que eu vou te buscar, seu filho da puta. Você vem me buscar agora. Fala onde é que você tá, seu corno. Você vem aqui agora. Você vem aqui agora. Você é palhaço, Jato. Alô, quem é que você tá falando? Obrigado.